Fala galera, Rocastro na área, estamos de volta aqui no canal e hoje vou trazer para vocês um novo início de série, um novo gameplay, um game que já está aí no YouTube há algum tempo, The Evil Within 2, um game de terror, produzido pela Bethesda, para quem não sabe a Bethesda é a criadora do Fallout e também do Skyrim, do Elder Scrolls. Então, é um jogo de terror que eu sempre joguei também, desde os tempos de Resident Evil, clássico Resident Evil, ainda não joguei Resident Evil 7, eu parei no 5 na verdade, e bom, vamos começar esse gameplay que eu vi pouquíssimas coisas sobre esse game no YouTube, não joguei o primeiro jogo da franquia, Então, vamos começar esse game aqui no Play 4, somente para esclarecer, porque eu tenho jogado só no Play 4, porque eu só tenho o Play 4 hoje em dia, né? Sempre tive videogames com um videogame, né? Então, não está tão fácil assim a coisa para ter ainda muitos consoles. Então, por isso, eu tenho jogado no Play 4, porque é o console que eu tenho no momento. Minha ideia, com o tempo, com o crescimento do canal, é adquirir outras plataformas, né? O Xbox, quem sabe o Nintendo Switch, enfim, a gente vai seguindo aqui o nosso trabalho com o que temos no momento. Então, vamos lá! Jogar esse game de terror Eu sou um cara bem cagão para jogar jogo de terror Vai ser a primeira vez que eu jogo um jogo de terror gravando E vamos ver, vamos zoar aí com vocês nesse game Que me interessou bastante E bora! Dificuldade casual Para aqueles que querem aproveitar a história sem esforço Os itens são abundantes, você pode sofrer muito mais danos antes de morrer Sobrevivência Para aqueles que querem o básico de uma experiência de terror de sobrevivência Fique de olho em seus recursos Aborde as situações com cuidado e não fique confiante demais E pesadelo eu não vou nem ler, cara Porque vamos jogar no nível teoricamente normal aqui, ó Que é o médio, não sei Porque já sou um tanto cagão suficiente Então não tem por que sofrer muito, né O negócio é se divertir e não se irritar Auxílio de mira Escolha se deseja ou não usar o auxílio de mira O auxílio de mira travará automaticamente o retículo de alvo nos inimigos Diminuindo significativamente a dificuldade de combate A definição desabilitada é recomendada para os jogadores experientes Será que eu sou experiente? Vamos ver Vamos desabilitar Casa tomada por chamas, incêndio trágico, mata criança e babá O troço já vai ficar sinistro de saída, hein, galera A dublagem conhecida já é um indicativo de que teremos uma boa dublagem no jogo Primeiro contato aqui Somente para se mexer, não podemos fazer nada ainda Meu Deus, Lily Vai no fogo, mano Tua família está lá dentro Caralho Caralho Gostei da dublagem Lili, estou aqui Cadê você? Meu Deus, ela está lá em cima Nossa Subi, meu Aqui é a cozinha, mano Mas é por aqui mesmo Como isso aconteceu Sobe logo, cara Eu estou indo, Lily Aguenta firme Comando para se agachar no R3 Vou tomar uma aguinha que já começou a tosse Cadê você? Cadê você? Onde você está? Eu estou aqui O pai está aqui Você não estava aqui por mim, pai Você não está aqui por mim, pai Você não está aqui por mim, pai Nossa, a garotinha do papai então endemoniada. Ah, Kidman. O que aconteceu no Beacon é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre a Mobius. Hospital Beacon, falar sobre a Mobius. Eu tô vendido na informação, galera. Não joguei o game anterior, como eu disse no início, né? Tô aqui por causa disso. Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. A Lily tá morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian. Mas não temos tempo pra essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Legal que quando ele se irritou ali, quando levantou e apontou a arma pra ela, o controle vibrou aqui. Sebastião? Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande Mobius, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Que parafinalha, Mobius. O hospital psiquiátrico Beacon foi um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema Sten novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de Mendes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Lily Castellanos. São latinos. Vocês conectaram... Minha filha, aquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Sten tem sido um sucesso espetacular. Que sinistro tiozinho. Parece o Wesker do Resident Evil. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente Sten começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o Sten travou. Pense nisso, senhor Castellanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Está tudo bem, não precisa. Eu estou muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. Então vamos lá para um mundo alternativo, um mundo paralelo. E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise. Está pronto? O desenho do jogo é bonito, né? Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. A modelagem dos personagens está bacana. Principalmente a do Sebastian ali, há bastante detalhes de expressões dele. Entrada no stem em três, dois, um. Porque ela não foi Sun Alice. A blo foram todos osconseiros. Mas nós começamos a ter deudado. Por favor, eu só sofro. Ah! Ah! William! Olá! Entra! Que sensação ai, uma queda livre, tipo aqueles sonhos de criança que o cara tem que acorda quando chega no chão né. Olha o Stranger Things ai galera. Que massa esse inicio hein. The Evil Within 2. Temos o controle aqui da tela. Ele está caminhando sozinho. Isso é... Onde é que eu estou? Porra. Aí. Correr consome estamina. Bom. Corre aqui no... Pai! Me ajuda. Pai me ajuda. Eu estou indo Lily. Pai! Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive. Temos uma ocorrência. De todas as unidades. 1199, enviar cobertura a código 3 hospital. Se quer? Provavelmente um link com o primeiro jogo. Se a série for bem, aqui no canal. se eu curtir também o gameplay, de repente a gente traz o primeiro jogo aí, quem sabe no futuro. Mas o quê? Alô? Sebastian, você está aí? Gatman? O quê? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Com uma pior ressaca de todas. Não se preocupe, vai passar quando sua mente estiver se ajustada. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório, na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios. Enviamos algumas informações para sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Estranho, não vejo nada. Vamos ver aqui. A Lily fez esse desenho de mim. Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa. Minha primeira com decoração. Parece ter sido em outra vida. Talvez porque tenha sido. Tem algo no computador dele aqui, não? Um revólver na gaveta, talvez? Aqui é a turma que está aí já. Tem forma de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu só estou aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir antes de ir. Então tem a turminha ali ó. O Miles... William Baker, Miles Harrison, Leon O'Neill, Julian Skies e a... E o Kiko Hoffman. Procure os membros da equipe de busca da Mobius dentro do STEM para ter uma pista para encontrar a Lily. Baker. Baker. Líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. Vamos falar sobre todos aqui. Harrison. Especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo. O Neil. O Neil. Eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos. Na verdade, é só uma solução. Suporte-tecnico. Fabricação de equipamentos e logística. Lucas Tripland. Um tecno. Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas. Julian Sykes. Eu leio errado o número do cara. Hoffman. psicologia e vigilância essa pode ser cautelosa a lily sua equipe agora eu estamos todos presos dentro do externo não entendo porque simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos não funciona assim sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema forçar a remoção de qualquer pessoa do sistema a essa altura a mataria e deixaria consciência dela presa dentro dele ótimo a móveis tem alguns planos b brilhantes dizer o óbvio não vai acelerar as coisas precisa encontrar a lily caso contrário ela você e todo mundo que está dentro vai morrer o que ele fala sobre a cidadezinha aqui união né parece uma cidadezinha dos estados unidos projetada assim para manter as cobaias calma e relaxadas calmas e relaxadas exatamente o contrário de bica o que aconteceu lá estava fora do nosso controle também não parece que vocês têm muito controle dessa vez olha eu não sei o que você vai encontrar lá dentro se precisar de informações tem de falar com alguns moradores sabe investigar a área exatamente como me ensinou na dpk você nunca foi uma detetive de verdade aqui e você não é mais um detetive mas vamos tentar investigar um pouco mesmo assim tá então ele está preso dentro de um sistema que os caras inventaram e não tem total controle foi criado uma cidadezinha eu não me lembro de ter um gato foi criado uma cidadezinha que parece uma cidade americano para ambientar o jogo online e o赤 pessoa diz que é a hora em troca de mais todas as outras estava debitáveis consideram que pensam em 한국 hiss sinwah por seu corpo De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? Slide fotográfico. Relíquia da época anterior aos telefones com câmera. Eles são encontrados em porões de idosos e vendas de garagem. Podem ser vistos usando um projetor de slides na sala do Sebastian. O que é errado? Não sei se acredito em você. Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular. Para me fazer agir como um bom soldadinho. Você já mentiu para mim. Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família para perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? É isso que está dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. Ok, somente um slide ali. A foto da família. Qual é desse gato, cara? Gel verde. É nojento e é normalmente encontrado em inimigos mortos. Mas se você o coletar, poderá usá-lo para melhorar habilidades. Melhorar habilidades. Valeu, gatinho. Terminais para salvar. Terminais para salvar podem ser usados para salvar o seu progresso a qualquer momento. Eles podem ser encontrados em refúgios e na sala de sebásteo. Vamos salvar então, né galera? Criar um novo jogo salvo. Capítulo 2. Algo errado. Lá vamos nós de novo. Para o espelho. Sebastião entra no STEM. Kidman diz que encontrar os membros da equipe de busca perdida pode ser útil. Sebastião parte para a Union na esperança de encontrar alguma pista de Lili. Tá louco, gurizada. Tá louco isso aqui. Lili, o que foi? A cabeça do boneco rasgou. Tá tudo bem. A mamãe conserta pra você. Ela conserta qualquer coisa. Estilo antigo da casa, né? Sebastião. O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Tenho certeza de que não está ficando doente. Esse é o lugar certo? O bagulho é louco, gurizada. Galera, esse foi o primeiro vídeo. A gente vai encerrar aqui. E entrar nesta porta para efetivamente começar o gameplay, creio eu. Na sequência, não se esqueçam de deixar um gostei. Deixar seus comentários, o que acharam dessa primeira parte. E compartilhar o vídeo com os seus amigos. Ativar as notificações de vídeos novos. Clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E é isso. A gente se fala aqui na sequência. Falou, até mais. A gente se fala aqui na sequência. Até mais. Em que eu vou fazer.